Contemplei o firmamento com o seu azul celeste Firmei o meu pensamento nas paisagens do Nordeste O canto da passarada, a mais sublime alvorada Tão rica de harmonia O clarão do arrebol com a presença do sol Nordeste tem poesia Nordeste do repentista, do cantador, violeiro Do bom acordeonista, do samba, do pagodeiro Do charadista e da prosa, da quadra, soneto e grosa Do samba e da cantoria Do frevo, chote e baião Digo com toda razão Nordeste tem poesia Nordeste da vaquejada, do sertão, do tabuleiro De queijo, leite, coalhada, de abuio, de vaqueiro Da pega da vaca e touro, perneira e chapéu De curo, de guarda-feite e jipão Da grande briga de galo, do burrico e do cavalo E da pega do barbadão Nordeste das brincadeiras, tão bonitas, tão serenas O pipoca da fogueira, o ritual das novenas Os laços de amizade, os passeios na cidade Costumes da nossa terra O folclore se espalha nas residências de palha Que se vê no pé da serra Nordeste, peço gentil É lindo teu panorama Pedaço do meu Brasil Riqueza de pindorama Ô querida Vera Cruz A tua história traduz Cabralha e Monte Pascual Tu és imortalizada Desde que fostes encontrada Pela frota de Cabral Quem é que não tem saudade do Vatapa da Bahia Do frevo e do candomblé Que também é poesia Da calça do tabuleiro Quem passa pelo terreiro Vê muitas pessoas lendo E alguma coisa herda O elevado Lacerda Subindo, gente descendo Alagoas e Sergipe Com seu pagode reizado Pertencente à mesma equipe Do Nordeste tão amado Atalaia, seu emblema Igual a gogó da Ema Que nos traz recordação Igual bandeira se ostenta E o folclore sustenta A força da tradição Paraíba e Pernambuco Juntinhos se harmonizando Sentindo o sabor do suco Da poesia cantando Finalmente meu Nordeste Com esta roupa se veste Do Maranhão à Bahia É naquela redonteza Que o pincel da natureza Fiz quadro de poesia Vamos cantar nestes versos Um pedaço do sertão O apoio do vaqueiro A pega do barbatão A festa de vaquejada A corrida de morão Chapéu de cor e gibão Cavalo, sela e vaqueiro Mandacaro, chique, chique Unha de gato e faixeiro São retratos coloridos Do meu sertão brasileiro Na casa do fazendeiro Quando é noite de São João No acender da fogueira Na subida do balão Se escuta o estampido De tiros de foguetão No tempo e é do feijão Todos com muita alegria Um velho contando história De fantasma que sorria E em pretenda a mocidade Passa a noite e vem odeia Uma boa cantoria Quando dois bons cantadores Cantam o que sente na alma Lindos versos multicores Segredos da natureza Belos poemas de amores Perfume de várias cores Perfumando o panorama Os passarinhos cantando Nos galhos verdes da rama Bebendo gota em torvalho Que a natureza derrama Água com gosto de lama De cacimba ou de barreiro Uma buchada de bode Com mangos de candinheiro São retratos naturais Do nordeste brasileiro A dona do tabuleiro Vendendo bolo e cocada Um barraquinho de palha Lá na beira da estrada Um prato com tiragosto E cachaça temperada Raspadura tonqualhada Ou um pedaço de queijo Cuscois de milho Zarolho Sacia qualquer desejo São pratos de preferência Para quem é sertanejo A brisa solta Bafejo Que nos enche de beleza O vento sopra macio A chuva traz a frieza Deixando o povo envolvido No lençol da natureza Cá do lado da represa Do açude da fazenda Facas de todas as cores É bom que se compreenda Que pintura é igual a essa Não se faz Ninguém comenda João Quimbingues Me diga se é verdade Se você é poeta De estudo Se garante No pinho Canta tudo Me apresente Uma sua novidade Por favor Não engane a humanidade Com poesias Malfeitas Sem valor Que aqui tem doutora E tem doutor Pra saber de nós dois Quem canta é ruim Pois cantar um martelo Igual a mim É preciso que seja Cantador Sou igual Rui Barbosa Professor Dando aula Na casa dos ingleses Camarão Expulsando os holandeses Sou Olavo Bilac O meu verso É tão puro Quanto a flor Com suave perfume Que ela tem É o povo Que diz Que eu canto bem Me exibi Pra você Não é preciso Tudo quanto eu cantar É de improviso Sem ajuda Dos versos De ninguém Cantador Do seu jeito Eu dou em cem Sem falar Nas histórias Brasileiras Nem nas guerras Das raças Estrangeiras Este assunto Eu conheço Muito bem Para mim Você é um Zé Ninguém E com mentiros Dizendo que estudou Você pode dizer Que decorou As ciências Da terra E do espaço Só não faz Um repente Como eu faço E nem é um poeta Como eu sou Esta vez O colega Se enganou Que eu sou Um poeta De talento Também tenho De mais conhecimento Que a ciência Sublime Me ensinou A natureza Sagrada Me mandou E por isso De mim Ninguém profana Eu entendo Demais Dessa gincana Sou poeta Que canto E tenho escola Garantindo Os arames Da viola Repentista Comigo Se engana Sou poeta De raça Sou bacana Uso roupa De lã E de tergal Sou querido No meio Social E sou o ídolo Da terra Palestana Desde a lava Pra Vila Mariana Nos lugares Que eu vou Deixo amizade Me apresento Em toda faculdade Todo mundo Me trata Com respeito Eu estou E perdendo Meu conceito Como réus De tua Qualidade O que eu vejo Em você É vaidade Pedantismo Em tudo Quanto faz E além Disto Tudo ainda É mais Portador Da mentira E da maldade Desconhece O valor Da divindade Por dinheiro Aborrece O próprio amigo Fala mal Das crianças Dá castigo Tudo quanto É ruim Você agora Gasta mais De cem contos Numa farra Mas não dá Um centavo A um mendigo Tem poeta Tem poeta que vive No castigo Censurando um artista Como eu Se não sabe cantar Nada aprendeu Para que maltratar O seu amigo Sei de todos Seus erros Mas não digo Porque sou um poeta Respeitado Por demais Que você tem estudado No seu pulso De verso Não me afogo E é melhor O colega Dizer logo Que não canta Martelo a galopar Lua divina Peregrina E feiticeira Tão brasileira Como não tem outra igual Angelical Pela tua Formuzura És noiva pura Dos poetas Do sertão Não tenho lar Nem esposo E nem carinho Um só filhinho A quem tem meu coração E por viver Sem prazer E tão sozinho A ti, ô Lu Eu dediquei Esta canção Eu quis amar E gozar Felicidades E só maldades Encontrei Mas fiz o bem E vendo a lua Esta rainha Assim sozinha Eu também quis Ser feliz Sem ter ninguém Aqui na terra Tudo erra E não convém A gente amar E esperar Por quem não vem É sem virtude Não me ilude O amor Terreno É tão pequeno E só a lua Eu quero bem Mulher ingrata Que maltrata E não tem pena E que condena Do amor A confiança Vida tranquila Oh, na lila Até o fim Que para mim Vim morrer Toda esperança Eu não pensava Que ele amava Até sofrer Para saber Por que É ingratidão Não há razão Pra quem ama Sofrer tanto Se o amor É santo Como é santo Coração Pobre poeta Que vegeta No abandono Um pão Sem dono Afagar Na escuridão Pobre cativo Sem viver Sem ter pão Que a me fazer Quero vencer Não venço Não Ao meio da rua Vejo a lua E no relento Meu sofrimento Multiplica Minha dor E neste Pronto No recanto Lá da rua Somente a lua Compreende O meu amor Eu não esqueço O Nordeste Meu Cariri Meu agreste A campina Que se veste Como um belíssimo Rocão O autor da criação Com um poder Verdadeiro O mais sublime Engenheiro Nas quebradas Do sertão Do sertão O nosso Deus Criador Criou A rama E a flor A obra De mais valor Devemos Dar atenção O autor Da criação Criou A greste De carrasco De carrasco Alto Grudilhão Penhasco Nas quebradas Do sertão Criou O pé De arvoredo A serra E o rochedo A montanha E o penedo O baixinho O grudilhão A vazão Do chapadão O brejo E o tabuleiro Grama verde No terreiro Nas quebradas Do sertão Sem precisar Dias Tudo Em seis dias Somou tudo O grande O médio Miúdo Do bezerro Ao barbatão A obra De perfeição Que contém Tanta beleza Quanto é belo A natureza Nas quebradas Do sertão A poesia Retrata A verde Folha Da mata As águas Da cor de prata Descendo No ribeirão É de chamar Atenção Este quadro Tão perfeito Merece Nosso respeito Nas quebradas Do sertão Nordeste Terra Excelente De um povo Inteligente Onde nasceu A semente Da cultura E educação É um pedaço De chão Completo De energia Retalhos De poesia Nas quebradas Do sertão O nordeste Se espalha Ranchos Cobertos De palha A santa Brisa Gasalha Com perfeita Gratidão Os capuchos De algodão Enfeitando O panorama O vento Soprando A rama Nas quebradas Do sertão Do sertão O som Da voz Do vaqueiro O gado No tabuleiro A casa Do fazendeiro A corrida De morão Uma boa Refeição Com sobremesa De queijo O manjar Do sertanejo Nas quebradas Do sertão Um cavalo Bom de cela Um morão De uma cancela Um pé De rosa Amarela E outro De manjericão A torceira De pinhão E o pé De moçambê E já E o ABC Nas quebradas Do sertão Eu passando Um certo dia No pé De uma serrania Numa manhã Sem orvalho Vi uma flor Desconhecida Que era como A flor da vida Rosa, branco, margarida A chamei Flor do cascalho Fiquei olhando Pra ela Sentindo a solidão Dela Como se fosse Um alguém Porque a flor Senhor valho Renascido Entre o cascalho Se balançando No galho Sente saudade Também A saudade Do meu bem É como uma flor Também Que a ventania Açanha É como a rosa Da vida Rosa, branco, margarida Que Deus criou Esquecida Nos cascalhos Da montanha A cabocla Desprezada É a rosa Abandonada Distante Da humanidade Flor branca Misteriosa Nasci com a sorte Da rosa Vivemos O chefe Não goza Nos cascalhos Da saudade O poeta Peringrino Que vaga Sem ter destino Conhece O que a vida Tem Vê flores No seu nascente Vê espinho Em seu coente Porque a sorte Da gente É um cascalho Também Eu olhei Pra teus olhinhos Vi neles dois Passarinho Por entre a floresta Calma Cantando a voz De um poema Como se fosse Um dilema Das canções De ir a sema Nos cascalhos Da minha alma Meu adeus Flow Esquecida Eu vou em busca Da vida Que ela Foge De mim Um dia Tu morrerás Eu perderei Minha paz Não te verei Nunca mais Ambos Nós Teremos Fim Quando Caíres Da rama Eu Perdei A minha Fama Fugir Minha Mocidade Saudade Me cobrirei De delírios Tu não verás Novos lírios Cantarei Os teus martírios Na voz Da minha Saudade Fique aí Fique aí Flor do cascalho Se balançando Em teu galho Beijando a brisa Do além Também Não temos gosto Um segundo Nosso sofrer é profundo Talvez o outro mundo Seja um cascalho Também Não temos gosto Não temos gosto Um segundo Nosso sofrer é profundo Talvez o outro mundo Seja um cascalho Também Até a próxima Colega, preciso com toda certeza Falar um pouquinho no banho da praia Onde a garotada não liga pra saia Porque o seu corpo é uma beleza Capricho divino da mãe natureza É uma beleza para a gente olhar Quem não tem bom gosto, não tem paladar De qualquer maneira na vida se aperta Prefere o silêncio da praia deserta Cantando galope na beira do mar Na praia tem gente não só do estado Tem de toda parte, de todo o país Tem gente de Londres, Lisboa e Paris Menina bonita do corpo delgado Que faz o sujeito sonhar acordado Sentir emoções, gemer, suspirar Faz até a gente pensar em casar Mas isso é só onda que nos aparece A onda passando a gente se esquece Pensando outra coisa na beira do mar O dia é bonito, o sol esquentando Meninos correndo, mulheres sorrindo Rapazes jogando água, subindo Garotas bonitas correndo e amando A onda gigante no mar passeando Pois seu compromisso é de não parar Porque é bonito você o marulhar Eterna canção para o jogadeiro Cantar com as ondas quase o dia inteiro O velho galope na beira do mar Quem vê as meninas da água salgada O corpo, o liço não tem um defeito Os pés pequenos, os lares bem feitos Os olhos bonitos, cintura delgada Perfeita de tronco, pele bronzeada A boca, uma flor pra gente beijar O sorriso amplo, faceira no andar São dessas que tem dezoito sinais Um demônio desses não me deixa em paz Cantando galope na beira do mar Não conheço homem por dir o que seja Que chegue na praia num dia bem quente Olhando em sereias em forma de gente Rolando nas ondas na maia ao velejo Não nego, tem vezes que a gente deseja Ser igual a onda pra lhe abraçar Não há condições pra realizar Não há quem suporte o seu requebrado Saga dor de dente, cura resfriado De quem vai visita na beira do mar E coisa sublime é a marizinha O canto lendário, a voz da sereia A onda que vem morrer na areia Que a praia conserva molhada e macia Repete esta cena mil vezes por dia O seu movimento não pode parar Depois vê se a lua suprime brilhar Transformando o todo na gordica braia E a brisa embalando os coqueiros da praia Que coisa bonita na beira do mar Para quem o delegado Pra corrigir insolente Para quem o presidente Pra o povo ser governado Para quem o deputado Pra dirigir a nação E para quem a prisão Pra ensinar o errado Isto é quadrão perguntado Isto é pergunta quadrão O que Jesus padeceu Pra nos salvar do pecado Quem vendeu Jesus amado Foi Judas discípulo seu O que Judas lhe vendeu Por causa da ambição E Jesus foi à prisão Foi pra depois ser julgado Isto é quadrão perguntado Isto é pergunta quadrão Quem sepultou a Jesus O Zé de Arimatéia E qual a sua ideia Virar o corpo da cruz E por quem não tinha luz Pra não dar demonstração Não foi levado em caixão Foi só num pano enrolado Isto é quadrão perguntado Isto é pergunta quadrão Para quem a inocência Tá no lugar do saber Então pra quem aprender Para ter mais consciência E foi grande na ciência Foi o sábio Salomão E quem morreu de paixão Foi boa, né, Jesus, coitado Isto é quadrão perguntado Isto é pergunta quadrão A você eu perguntei Eu lhe perguntei também Me respondeu muito bem Não errou, eu não errei Ambos cumprimos a lei Desta nossa profissão Terminou a gravação Nosso disco tá gravado Isto é quadrão perguntado Isto é pergunta quadrão Viramá, viramá, viramá O quadrão só é perfeito Quando o fita viramá Viramá, viramá, viramá O quadrão só é bem feito Quando o fita viramá Quanto é belo a natureza Mostrando sua grandeza Quadro de tanta beleza Do homem se abismar Não invejar Nem crescer Os olhos seus Porque são coisas de Deus No quadrão da beira-mar As costelações dos ares O perfume dos pomares A água verde dos mares A onda se balançar Se deleitar com o seu regulamento Não perde seu movimento No quadrão da beira-mar É bonito o pescador Este grande remador Enfrentando seu labor Nas águas sem se cansar E a cantar Indo pra Deus soberano Conquistando o oceano No quadrão da beira-mar Desce o bravo jangadeiro Dentro do mar brasileiro Quando encontra um canoeiro Que começa a palestrar Sola brilhar Com seus raios cintilantes Beijando as ondas gigantes Do quadrão da beira-mar Se ver o parque de vela Bem na frente a caravela Ultrapassando a procela Coisa de se admirar Quero cantar Toda beleza que tem Que isso vai muito além No quadrão da beira-mar O mar é quase encantado Por demais agigantado Eu quisera ser banhado Numa noite de luar E conquistar o encanto Da sereia As águas beijando areia No quadrão da beira-mar A onda se balançando As águas se agitando A espuma flutuando Procurando seu lugar Desempenhar um curso Dessa grandeza Só a santa natureza No quadrão da beira-mar Dentro da água salgada Vê-se a lua prateada De formato arredondado Pode se localizar Em um altar No centro do oceano Viva Deus Pai Soberano No quadrão da beira-mar O quadrão só é bem feito Quando feito a beira-mar O quadrão só é bem feito Quando feito a beira-mar 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 O quadrão só é bem feito O vaqueiro do nordeste Tem as glórias de guerreiro Enfrenta mato fechado Não respeita tabuleiro É o homem mais valente Do meu sertão brasileiro O vaqueiro em seu cavalo Correndo se sente bem Tomando conta do gado Zeloso igual a ninguém Vaqueiro famoso assim Lá no meu nordeste tem O seu cachorro lhe atende Pelo nome do varão O seu cavalo veloz É de chamar atenção Do povo que não conhece As belezas do sertão O vaqueiro corajoso Não teme a touro valente Tem destreza, enfrenta a luta Por ser muito experiente E em qualquer vaquejata Se apresenta na frente O gibão e guarda-peito O chapéu de cor e perneira As rosetas das esporas A percata cangaceira Compõe o seu fardamento Pra sua luta campeira Quando acontece um vaqueiro Sair da localidade Ou por morte ou por mudança Naquela propriedade Até no gado se nota Tristeza, dor e saudade A tradição dos vaqueiros Da antiguidade vem São os soldados do campo Pelo respeito que tem Vaqueiros e vaquejadas São do folclore também Vaqueiro, gado e fazenda Tem a sua ligação Nas páginas da nossa história Merece toda atenção Como verdadeira glória Do Brasil, nossa nação Nas páginas da nossa história Merece toda atenção Como verdadeira glória Do Brasil, nossa nação A MACA A MACA A MACA A MACA A MACA O M Untertitel A MACA Trema A MACA E aí